As diversas ações pelo Dia da Mulher foram realizadas aqui na nossa região, estão sendo realizadas. Vamos conferir algumas que já aconteceram no nosso Giro de Notícias. A Ponte Anitta Garibalde, em Laguna, um dos maiores cartões postais do sul do estado, é palco de uma homenagem às mulheres. Em alusão ao Dia da Mulher, a CCR Via Costeira, concessionária responsável pelos 220,4 km da BR-101, no sul catarinense, apresentou uma nova iluminação para quem passa pela ponte. A ação vai acontecer durante todo o mês de março. A Câmara de Vereadores de Uruçanga fez uma sessão especial nesta terça-feira para a entrega do diploma Mulher Cidadão Uruçanguense. As homenageadas foram Isolete Duarte Vieira, Alete, que atualmente é secretária de Assistência Social do município, e a escritora e jornalista Márcia Reis Costa. Também teve homenagens na Câmara de Nova Veneza. A presidente, Bete Bortolotto, recebeu todas as mulheres que tiveram participação na política municipal como candidatas e eleitas. Também foi feita uma homenagem especial à Sueli Fátima Spiller Milanes, que foi a primeira mulher eleita vereadora no município.